E vou para a lua Tanta folia de liberdade Que nem o dia De desçoar de caro ser animal Velho cão sem bordão A lamber triunfal O caixão da razão Minho sem freio Por entre a turba Dizem que é feio Não me perturba Gente laganha Presa no luxo Meu Himalanha É ser gaúcho Quero ser animal Ao velho cão sem bordão A lamber triunfal O caixão da razão Cuidado com essa sereia Cuidado que morde Sem paia O caixão da razão O caixão da razão O caixão da razão Quero ser animal Velho cão sem bordão A lamber triunfal O caixão da razão Quero ser animal Quero ser animal Velho cão sem bordão A lamber triunfal O caixão da razão 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 O caixão da razão